Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a comissão, o deputado Gabriel Guimarães, que está dirigindo o nosso trabalho com muita maestria. Também agradecer o deputado Padre João e o Leonardo, que foram também autores do requerimento, o Léo como relator, o Padre João como autor, o deputado Sábio Souza Cruz, representando aqui a Comissão de Minas e Energia. Gabriel, o problema, eu fiz aqui, o Padre João citou, em quase todas as regiões do Estado, eu propus uma reunião e uma audiência pública para discutir os empates da mineração. O Padre João participou de várias delas. Nós fomos no Norte de Minas, lá no Vale das Cancelas, tivemos em Grão-Mogol, fizemos lá em Taiobeiras, teve reunião também em Janaúba, para ver se eles estão no Norte, estivemos lá em Viçosa, Conceição do Mato Dentro, não poderia esquecer. Nós fomos em várias regiões do Estado. O problema que traz todo esse público aqui, para uma audiência déficit, uma expectativa tão positiva de discutir o novo marco regulatório, é que Minas Gerais virou uma casa da mãe Joana para as mineradoras. Infelizmente, essa é a verdade que tem que ser dita aqui. Eu vou citar alguns exemplos. Conceição do Mato Dentro virou um inferno. Foram para lá, de repente, 3 mil pessoas, 8 mil pessoas, depois vão sair todos de lá, transformar a cidade em algo indescritível. Lá não se respeita nascente, não se respeita meio ambiente, respeita coisa nenhuma. Lá em Conceição do Mato Dentro, nós aprovamos o requerimento da Comissão de Direitos Humanos para suspender a atividade da Ângua América que está sendo feita lá agora. E ainda não é atividade principal. Eles estão só com a licença de instalação. E ninguém aguenta mais. Ali, para se ter o mínimo em Minas Gerais, dizer, olha, Minas Gerais tem ordem. Aqui quem manda não é minerador, é o Estado, é o governo. Teria que suspender a atividade que está tendo em Conceição do Mato Dentro para dar um exemplo para o Estado de Minas Gerais que aqui tem governo que não é o governo das mineradoras. Nós solicitamos isso e nada. O governo do Estado não nos dá uma resposta. Não fala absolutamente nada. O pessoal está aqui, está doido para falar, mas eu estou falando até mais do que devia. Mas eles vão dizer em relação a isso. Isso é da Ângua América. Segundo, nós vivemos no Norte de Minas. É um desespero. O pessoal está com medo, sabe de quê lá? De eles colocarem o mineroduto e levarem o minério do Norte de Minas por água, o Virgem do Maranhão. Imagina, eu sei que anda por lá todo lugar. Pois é, por água. Levar por água, através do mineroduto, o minério do Norte de Minas. Numa região que a gente sabe que quase não tem água. Levar via água, não sei de onde. Eu sei que vai virar um deserto no Norte de Minas. Então, as pessoas ficam lá desesperadas. Vai ter mesmo o mineroduto? Vai ser essa a via de transporte? Também não se dá a resposta. Não sabendo se o DNPM vai autorizar o mineroduto para lá, se depois o governo vai autorizar a licença. Geralmente, é o que acontece. Não se importa a resistência que tem no local. Terceiro, Minas Gerais ganhou agora. Aí, a Zona da Mata sente muito. Getinhonha também. Minas Gerais ganhou, pela quarta vez seguida, um título que nós não queríamos. Minas é tetracampeão de desmatamento da Mata Atlântica. Minas Gerais foi responsável, ano passado, por 50% do desmatamento da Mata Atlântica. E o governo de Minas finge que não vê. Aliás, as propagandas em Minas Gerais, todas cheias de floreta. Camilo Sábio, Sousa Cruz. Todo mundo abraçando o governador. A Minas Feliz. Todo mundo lá. A melhoração, que beleza. Aí vai o povo, abraça o governador. Abraça o senador. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador. Essa é a propaganda. Mas o povo está lá sofrendo. O pouco de água amassou. 50% do desmatamento da Mata Atlântica é em Minas Gerais. E o governo do Estado não fala nada. Deixa desmatar. Eucalipto e minério. Para depois ele falar. É o PIB da China. Minas é o PIB da China. Mentira. O PIB do trimestre passado em Minas Gerais foi menos zero do Idaú e o do Brasil foi mais um e meio. Então, aqui, café caiu de preço, minério caiu de preço, PIB foi lá embaixo. Então, o PIB da China, do senador, virou o PIB da Somália. Só não pode ser dito. Só aqui na TV Assembleia, em vez em quando, a gente pode falar, né, Pompílio? Porque tem vez também que o sinal da Assembleia cai. Eles falam que são as luzes solares. Tem intervenção aqui. Raios solares. Tem intervenção aqui na TV Assembleia. Petra é campeão do desmatamento. Bem, então, em Minas Gerais virou isso. Virou a casa da mãe Joana. Então, as mineradoras mandam e desmandam. Tudo em nome de que nós teríamos um PIB da China para alavancar a candidatura do senador. O governo de Minas só serve como comitê eleitoral do senador. Então, é bom que vocês vêm de Brasília e a gente possa dizer aqui. Por fim, eu queria, deputado Gabriel, fazer uma proposta concreta. Sefem. A Sefem, o sábio Soda Cruz citou, foi bom que ele me lembrou. Não é que eu falei, não. Eu estou aqui com a prova. Nós já mandamos, inclusive, para o Ministério Público. Estava aqui agora mesmo. Também o Ministério Público aqui age menos que devia. Aqui é tudo dominado, não é? Mas aí, eu vou falar com a vossa excelência. R$ 49,6 milhões saíram do número 32 do orçamento, que é o item de exploração de recursos minerais, a Sefem. E esses R$ 49,6 milhões foram parar na PPP do Mineirão, da Minas Arena. Minas Arena é a empresa que ganhou o Mineirão. O Mineirão foi doado, não é? E quem ganhou a doação que foi feita ao Mineirão foi a Minas Arena. Com o dinheiro da Sefem, antes, é que está pagando a PPP do Mineirão. R$ 49,6 milhões. Minha proposta, já falei com o nosso relator, que inclua a obrigatoriedade e o vínculo direto do recurso da Sefem nos estados que seja obrigatoriamente saúde, educação, ou meio ambiente, mas que seja carimbado. Porque se vier para o Caixa 1, vai parar nos amigos do rei. Então, parabéns, viu, deputado? Mas é esse, infelizmente, o quadro de mim.